Alô Maurício, bom dia, tudo bem? Bom dia Rodrigo, quem fala, tudo bom? Tudo. Maravilha. Ô Maurício, primeiro obrigado pela disponibilidade, pela atenção, tá? Ah, tudo bem. É, como a gente já havia falado, né? A gente tá fazendo um especial aí pro site sobre as 24 horas de Daytona, né? É. E aí a gente tava falando com vários pilotos, na verdade a gente tá falando com os pioneiros, né? Quem foi primeiro pra lá, né? Já falei com o Raul, falei com o Trindade e agora tô conversando contigo, né? E antes de começar a entrevista, eu quero registrar duas memórias minhas muito legais que eu tenho de você. A primeira é, acho que é muito legal, é quando você tava correndo lá de McLaren, lá em 95, eu achava o máximo ver você correndo com a McLaren F1 e eu acompanhava pela grid, enfim, né? Falar, pô, esse cara... A Golf, né? A Golf, é. Falar, pô, esse cara é brasileiro, tá lá fora correndo, pô, sensacional. Eu vibrava, muito, muito legal. E outra lembrança que eu tenho até gravada aqui, que eu falo, pô, esse cara corre de tudo, meu. Correndo de caminhão aqui no Brasil, numa etapa que teve de caminhões europeus aqui. É. Nos primórdios da Fórmula Truc aqui ainda, né? É, então, foi isso aí, eu só corri no Brasil. Foi uma prova promocional que fizeram antes de começar a Fórmula Truc. É isso. E veio um pessoal da Europa, fez duas exibições, né? É isso aí. Um em Porto Alegre e outro em Goiânia. Em Goiânia, exatamente. Inclusive, o Slim Borgo, que foi piloto de Fórmula 1. É isso mesmo, né? Foi baterista do ABBA, né? É. Correu também, corria, né? Na época do Super Truck, né? É. Eu tenho essas boas lembranças da minha adolescência, né? Quando era adolescente. Que legal. E eu falei, bom, eu vou comentar isso com o Maurício, porque isso marcou muito, né? Na minha história com o automobilismo, né? É, foi legal com a bosta. Muito 10. Muito 10. Legal, Maurício. Então, eu vou começar a entrevista. Na verdade, assim, pelo que eu puxei de registros, eu vi que você participou duas vezes das 24 horas de Daytona, né? É, isso mesmo. Em 94, sempre com o Porsche, né? Em 94, com o Porsche da Conrad, do Franz Conrad, né? Que era praticamente nosso grande parceiro aqui, né? É. Eu, o André Lararesende, o Sérgio, o Ress Schuch e um Kyoto Sué. O Gustafsson, né? É. Foi com o Porsche 911, acho que antes da evolução, 993 ainda, né? É isso aí. É, turbo, né? Turbo, foi turbo. Legal. Vocês largaram em... É, é isso aí. Vocês largaram em 94, chegaram em 12. É, a gente estava em primeiro da categoria. Certo. Mas daí... O carro, se não me engano, o Ress partiu. Alguém partiu. Aconteceu alguma coisa que a gente caiu. Deu um problema mecânico. Aí a gente caiu, mas a gente estava liderando a categoria. Certo. Maravilha. E aí, essa foi a primeira experiência, né? Como é que foi chegar em Daytona? Como é que é a pista? O que você sentiu de dificuldade? E o que foi... Como é que foi o primeiro contato com a pista, Maurício? Bom, eu já tinha corrido e corrido as ondas antes, que eu já tinha feito 24 horas do Le Mans, né? Certo. Eu já estava com bastante experiência em corrida as ondas. E... Mas, viu? Em andar em oval, eu não tinha andado ainda, não. E a experiência maior foi quando você entra na reta, que você está na reta, mas está segurando o rolante para o carro não descer. Entendeu? Entendi. Então, você tem que ficar segurando o rolante para a direita, para o carro ficar lá em cima, no banking que a gente fala. Porque a reta é... na verdade é uma curva longa. Não é que é uma reta, é um oval, né? Então, é isso que foi difícil de acostumar no começo. Você está na reta, mas está segurando o carro para cima, né? Não está relaxando o volante. Você tem que ficar forçando ele para todo o tempo para ficar lá em cima. E é um trecho muito rápido, né, Maurício? É, é praticamente toda a reta do Daytona. Eu faço dois terços da pista. Certo. Porque você passa aqui no box, aí você entra, daí tem um fio, que é o circuitzinho bem travado, bem de baixa velocidade, tá? Que não tem muito segredo, né? Curva para um lado, curva para o outro. E daí você entra de novo no... como fosse entre a curva 1 e a 2 do Daytona. E daí você vem o tempo todo no... faz dois terços dela, né? Entendi. E no meio desse oval, você tem o chamado burst stop, que é uma chicane, tipo retangular. Você tem uma curva para a esquerda, depois para a direita, mais um pouquinho, para a direita e para a esquerda. E isso também tem que diminuir a velocidade. Certo. Lembra um pouco a chicane lá de spa, né? Aquela que tinha antiga, né? Antiga, tinha espaço dos boxes lá. Certo. Legal. E você... Que é onde que acontecia os maiores acidentes, porque a desaceleração era grande, tinha uma muita diferença de velocidade de um carro para o outro, né? Dos protóticos, dos carros turismos, dos carros CGT. Então, usava lá e montava tudo. Montava tudo, né? E são várias categorias, né? Porque você tem o protótipo que anda muito, o GT que anda bem também, mas não anda tanto quanto o protótipo. E os americanos têm umas categorias menores de carros. Eu lembro de... O GTS, né? O GTS, né? Corriam o Oldsmobile, né? Os carros menores, né? É, como se fosse o G3 hoje, vai. Certo. Entendi. E, Maurício? Muito legal a primeira... É. A primeira vez, tá? Muito legal, que eu andei muito bem, eu peguei logo a mão do carro, tá? Certo. E a gente tinha uma bastante chance de chegar, tá? A segunda foi melhor, porque foi a 100% equipe brasileira. É, isso aí. A gente ia entrar justamente nesse ponto agora. É. Que foi a equipe... O Andréa Rezende e o Réio de Chucco compraram um carro zero da Porsche e o carro que chegou na pista era zero, zero. Certo. O carro de corrida zero, a primeira ligada foi dentro do autódromo. Olha só. E já era o Evolução 993, né? Que é um carro fantástico, né? É, já era. Era muito bom o carro. Não deu problema nenhum, sabe? É um carro muito bom e isso que é um problema... Não sei se foi na primeira ou na segunda que soltou uma... A correio da Venturinha. Certo. Não sei se foi na primeira ou na segunda. Mas na segunda a gente estava até mais bem colocado. Mas daí, se eu não lembro, o Regis bateu durante a noite. Aconteceu alguma coisa e a gente caiu para trás. A suspensão dianteira direita ficou condenada. Pelo que eu li, inclusive, parece que um técnico da Porsche falou, olha, pode recolher tudo, mas aí a equipe foi brava, né? É isso mesmo. Agora, Guilherme, a primeira prova, a gente estava indo bem, estava liderando a categoria a terceira, na geral, e ficou fora uma correia da Venturinha. Nós tivemos que parar para arrumar isso e cair um para o resultado que chegou, caiu um para trás. Perfeito. Chegamos, se eu não me engano, em sexto, numa categoria, alguma coisa assim. E na segunda a gente também estava liderando e o Regis bateu durante a noite e ainda não ficou a suspensão. É isso aí. E aí teve um trabalho fantástico que a equipe botou o carro para a garagem e mandou bala, né? E aí, quando eu saí, eu fui o primeiro a sair depois que arrumou. O carro continuou virando o mesmo tempo que virava antes de bater. Que fantástico. E o que continuou fazendo a mesma trocada. Mas daí a gente viu em sexto, na geral, se não me engano, o sexto da categoria. É, vocês chegaram em quarto lugar na categoria GT2. É. É isso aí. Mesmo assim, foi um excelente resultado, né? Foi um excelente resultado. Ô Maurício, você correu 24 horas de Le Mans. Eu tenho até uma foto aqui. Eu tenho uma foto aqui. Eu tenho uma foto sua aqui com um 962 aqui, preto, lindo. É, do Ereiro, o Roland Rostenberger e o John Winter. John Winter, né? Famoso Low Scragis, né? Que corria com o pseudônimo John Winter, né? Para a família não saber. É, inclusive, eu tenho uma foto desse Porsche. Esse Porsche é lindo, preto, é sensacional. Era da Brun, Brun Motors Corp. Brun Motors Corp. Do Brun lá, alemão, né? É, da Suíça. Suíça, né? Suíça, eu confundo. Suíça, a Suíça e a Alemanha, né? Que era tudo junto. Tudo junto, é. A parte alemã da Suíça. E aí, a gente não tem como não comparar, né, Maurício? Existe diferença entre a prova de 24 horas na França, na sua percepção, né? Existe diferença da prova de 24 horas na França, da prova de 24 horas nos Estados Unidos? Na França é muito mais difícil. A pista é muito mais pista, entendeu? A velocidade é mais alta e é muito mais difícil de memorizar a pista, tá? Na Daytona, a única coisa que chamava a atenção era justamente a reta que é em declive, né? Por causa do onfalto. Mas a pista em si era fácil de pegar a mão. E não era tão... não demandava tanto como no Le Mans, né? Eu acho o Le Mans bem mais difícil. A pista de Daytona tem 3,5 km. A de Le Mans tem 13 km, né? É, é. E você correu em Le Mans com carros de topo, né? Grupo C, carros mais rápidos, né? É, eu cheguei 3º, 4º, sempre dei com carros bem rápidos em Le Mans. É, inclusive, acho que nas últimas participações foi um carro oficial da Mazda, né? Foi. É, era um canhão, né? Grupo C, né? É, era o Grupo C na época. É. Nem consigo imaginar como é que andava. Deve andar muito. Legal. E, Maurício, tem uma curiosidade que em Daytona tem um procedimento especial quando o carro para na pista, né? Existe alguma recomendação da prova pelo regulamento quando o carro para na pista para o problema mecânico? Eu não lembro muito, mas eu acho que em Daytona, eles traziam o carro de volta. Certo. Eu acho que você cai naquela parte de dentro do local, né? E o carro te puxa de volta. Ah. Eu não tenho muito lembrado disso aí, não. Entendi. Enquanto que Le Mans, quebrou, quebrou. Entendi. E, Daytona, como era a negociação com os mais rápidos? Porque vocês andavam com carros rápidos, né? O GT2 era um carro muito rápido, mas tinha os protótipos, os Canans lá que eles chamam, né? Na verdade, existia o posicionamento na reta, que é na pista inclinada, né? Os carros mais lentos ficavam embaixo, os mediantes, que seria o meu GT2, no meio, e deixavam a parte de cima para os protótipos, tá? Ah, o protótipo ia por cima, né? É, mas não é que era uma lei, era um... Um acordo? Um acordo verbal que se falava no briefing. No briefing, entendi. É porque, imagina, né? Por mais que a pista seja larga, eu assisto, né? Todo ano eu assisto. Eu vejo que em muitos momentos a pista é larga, mas no infield a pista é um pouquinho mais curta, né? Era, era bem mais curta e era plena, chata. Não dava para você ver muito, como se fosse um estacionamento grande, né? Nossa, legal. Ô, Mônio, você tem alguma história inusitada? Alguma coisa que você viu diferente lá? Algo que você lembre que seja interessante para contar? Em Daytona? Não, em Daytona o público ficava mais, o box, na verdade não tinha box. Você tem, no meio da pista, você tem um tipo de um galpão grande, onde você guarda o carro, e na hora da corrida você empurra o carro até o grito de largada e tem um box bem pequenininho, que nem cabe o carro dentro. E cada equipe ficava, e o público tinha acesso, era bem perto. O público do evento em si, o padóquio, por exemplo, era liberado para todo mundo andar, tá? E se você tivesse que fazer algum reparo grande, você tinha que ir para o padóquio, e o padóquio ia para esse galpão. Entendi. Enquanto que em Le Mans, não, Le Mans tinha todo o problema de credenciamento, de trabalho, era difícil você ter um contato do público com os participantes, tá? Entendi. O que me chamou mais atenção, e em camping, né, nos Estados Unidos você tinha lá metade da pista só de treino, de camping, que pessoas que iam lá para fazer camping, para ver a corrida, que é mais pela bagunça do que pela corrida em si. Eles faziam churrasco, faziam um montão de coisas, e ficavam em cima dos motorrom bebendo, dançando, ficavam lá, enquanto que no Le Mans era mais diferente, era um pessoal que vinha e acampava, não tinha tanto motorrom, mas acampavam sim dentro do autódromo. Entendi. Muito mais proximidade do público, né? É. Que é um perfil bem americano, né? Todas as categorias lá, o público fica muito presente, né? É, mas eu me lembro bem, no Le Mans, para a corrida que eu andei bem, foi de Mazda, eu fiz a parte entre o fim da noite, começo da madrugada, o fim da madrugada, começo do dia, quando começa a despertar, e eu me lembro que descia a reta e você começava a notar, o pessoal acordando, saindo das barracas, escovando o dente, e olhando você passar no chão estreito, lá no retalho. Que sensacional. Você começava a focar, você via, na volta que você passava, você via mais ação, não, mano, no camping do cara. Primeiro o cara acordando, daí o cara saia com as folhas de dente lá fora, ficava as folhas de dente vindo estrapassar, depois que ele se for, não é se trocando, mas o dia que ele já tinha se trofado e tal, começava a ver mais ação no camping, entendeu? Que barato, hein? Que legal, isso é uma curiosidade, porque assim, a gente não imagina que o piloto, o piloto concentrado, correndo, ele consiga ver isso, mas é muito interessante, né? Muito legal. Ezo, só um pouquinho, Ezo, ajuda aqui correndo. Deixa eu só tirar um negócio aqui do cachorro, que ele quebrou. Tá bom. Não, legal, tava comentando que é muito curioso, né? Que o piloto ainda consiga, na prova de patroa, ainda consiga visualizar isso, né? Muito interessante. Isso, acho que ninguém falou isso, acho que é muito curioso, é muito inédito isso, muito legal. Legal. Maravilha. Maurício, acho que é isso, acho que deu pra colher muita coisa legal, a gente, eu vou compilar tudo isso que a gente conversou, é, vou... A hora que você precisar, você precisa ligar, falar, conversar, fica à minha disposição. Legal. Maravilha. A gente, a gente, a minha ideia, tô integrando o time do Jorge agora, né? A minha ideia é sempre fazer esses especiais a cada prova diferente, né? Então, tem Sebre, tem Le Mans, né? Então, é conversar, principalmente com os brasileiros, né? Porque, eu até comentei isso com o Raul, o brasileiro não tem memória, né? Infelizmente, né? E a gente tem tanta coisa legal, tanto piloto brasileiro correndo aí fora e desbravando, né? Muitas vezes, sem apoio ou com pouco apoio, né? Entendi. E acho que é legal a gente contar isso, porque, infelizmente, o Brasil tem pouca memória, né? A gente não tem... Não, não é. A gente é imediatista, né? Só o que acontece na hora e pronto. Pois é, muito imediatista, exatamente, né? Então, com certeza, eu vou recorrer a ti, para as próximas provas aí, a gente fazer um especial, porque tem muita história legal. Eu acho que isso tem que ficar registrado, tem que ficar para a posteridade, para o pessoal que é aficionado, ou os mais novos, saberem que teve brasileiro pioneiro e, enfim, que fez um trabalho muito legal, né? Ah, legal. Fica à disposição. Quando você precisar, é só gritar. O telefone você já tem. Legal, Maurício. Muito obrigado mesmo. Assim que a matéria sair no ar, a gente avisa vocês, para vocês darem uma conferida lá, no site, no Speed Online, né? E, mais uma vez, obrigado pelo... E vai pelo ressurgimento do Speed Online, né? É, pois é. Era uma coisa que estava precisando voltar mesmo, né? É um site que é muito independente e ele preza pela notícia, né? Pela informação. Acho que isso que é legal, né? Para o ficcionado ou para o próprio piloto, né? Acho que é muito importante também, né? E foi um dos pioneiros, né? Pois é. Pioneiro no live timing, pioneiro em uma série de coisas, né? Maravilha, Maurício. Dá um abraço no Jorge. Maravilha aí. Maravilha. Será dado, com certeza. Tá bom? Maurício, muito obrigado, viu? Tá. Prazer falar com você pessoalmente. Uma realização aqui de um pessoal também, tá? Tá. Obrigadão. E grande abraço. Um abraço, hein? Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.